11h24, o seu Ricardinho já está tocando os sinos e os sinos tocam... Era um sino aquilo, não era, Ricardinho? É porque esse é o teu novo efeito de BG de Natal, é? Eu pensei que já era uma balada, né? Mas, rapaz, as coisas estão modernas. Quatro anos atrás, o seu Ricardinho ainda estava no Jingle Bells, né? É, meu amigo. 11h24, você já ligou pra gente, já já a gente vai se falar ao vivo aqui pelo telefone. Quero que você deseje um Feliz Natal pra sua família. Sabe aquele pessoal que está distante lá em Tefé? Lá em Tefé recebe o sinal da TV em tempo. Você que está em Manaus não vai conseguir chegar a tempo para o Natal. É só dar uma ligadinha e desejar aquele Feliz Natal bacana, bem especial. Hoje a gente vai fazer essa ponte. A Vanessa já está na linha do programa da comunidade, aguardando a sua participação. Por enquanto a gente vai começar a falar sobre economia. Economia que nesse fim de ano ganha um impulso e tanto. Por exemplo, servidores estaduais da Secretaria de Segurança Pública receberam ontem o cartão Avancard, que dá direito ao adiantamento salarial, que nessa época é um dinheirinho a mais, meu amigo. Antecipado ainda mais, importantíssimo para garantir as compras, como fez o meu amigo Daniel e o meu amigo Franklin também. Solta aí na tela. 13 mil policiais militares e civis receberam o cartão que pode ser uma solução em caso de emergência. Por acaso eu não tenho dinheiro no momento, aí eu precisar comprar alguma coisa, eu uso o cartão, aí no próximo mês é descontar direto em conta corrente. O Avancard vai trazer mais comodidade aos funcionários públicos. Eles vão ter 25% do salário deles para estarem fazendo compras. Não é um cartão de crédito, também não é um cartão de débito. Ele apenas é utilizado para fazer compras em supermercados, em postos de gasolina, em livrarias, em vários tipos de segmentos que a gente está credenciando em todo o Estado. O benefício deve atender cerca de 160 mil funcionários públicos até o final de janeiro. Para quem não tinha aquele adiantamento salarial, que às vezes chegava ali por volta do dia 15, 20, meio liso, sem grana e que de repente tem a oportunidade de chegar no posto de gasolina, colocar o combustível, fazer uma compra. Isso representativamente 25% do salário pode ser utilizado nesse adiantamento por meio do Avancard que aparece aqui na tela. A Alexandra, a soldada Alexandra ali. Volta a imagem da soldada Alexandra lá, feliz da vida com o Avancard dela. Não é para menos. Não é para menos. Obrigado, Cristiano Loureiro, por ter voltado aí a imagem para a gente acompanhar. Vamos continuar falando de economia. Agora eu vou falar uma coisa para você que fiquei feliz para caramba porque a venda de peixe está sendo incentivada nesse fim de ano e parece que o pescado tem ganhado um espaço especial aí na mesa da ceia natalina. E isso tem a ver com o preço, principalmente com o preço que está mais popular. Ontem e hoje, por exemplo, o tambaqui e o pirarucu era possível ser encontrado na feira da Cepró por apenas R$ 8,00 o quilo. É bom demais, mas é o fresquinho, viu? O pirarucu seco é um pouquinho mais caro porque o processo é mais elaborado. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela? Já já a gente comenta. Solta aí, diretor. Seu alaí é feirante aqui na Cepró e o pirarucu tem preço variado. Aqui o diferencial é a qualidade. Esse peixe é R$ 20,00 o quilo e nós trabalhamos aqui com as rodelas de R$ 13,00, R$ 15,00, R$ 18,00. Quatro toneladas de tambaqui serão comercializadas só na semana do Réveillon, a R$ 8,00 o quilo. Em média, no mês de dezembro, os gastos aumentam com a compra de produtos para a ceia de Natal e de Ano Novo. A feira da Cepró aqui na Expo Agro é uma opção que faz a diferença no bolso. Mais de 20 mil pessoas compraram, e quantas toneladas? 245 mil toneladas, tudo isso para abastecer aqui em Manaus. São 16 municípios da região metropolitana, onde os produtores estão trazendo os produtos regionais e trazem para as famílias que consomem todo final de semana mais de 200 toneladas de produto, produtos esses da região metropolitana principalmente, mas também vêm de outros municípios muito longíguos, onde os produtores vêm de Quari, vêm produtores de Silves, de Itapiranga, que não faz parte dessa região. A feira também atrai revendedores. A gente trabalha com revendas, somos feirantes também. Então aqui o preço é bem mais em conta e a qualidade. Com certeza, ótima. Para quem também precisa incrementar a ceia com uma sobremesa especial, tem cupuaçu como opção. O preço vale a pena. Se levar um é três reais, aí dois por cinco. A feira funciona de quinta a domingo toda semana, mas nas semanas do Natal e do Ano Novo, vai funcionar na terça e na quarta-feira até meio-dia, tanto nos dias 24, 30 e 31. Muito bacana para você aproveitar ali a feira da Cepró, ao lado do Hospital da Zona Norte. Quem sempre comparece lá na feira para um café da manhã, chega para cá. Não adianta tu virar essa câmera desse jeito que tu faz aí. Não adianta. É meu amigo Frank, que é vizinho da feira. Vale ou não vale a pena comprar lá o pescado fresquinho a preço popular? Vale, vale. Muito barato lá. É, tudo bem. Peixe bom, fresquinho. Além do peixe, o que você compra lá de vez em quando? Tem fruta, tem muita fruta barata lá, vem direto do produtor e é um preço muito bom. Bacana. Já comprou o presente de Natal das crianças? Já, já comprou. Das crianças eu vou comprar agora. É mesmo? Ah, olha, acabou que o esperto faz isso, né? É. Mas vai conseguir comprar porque o movimento está complicado. Se você tem o que tem, eu já vou direto. Quando sair daqui, eu já vou direto. Ah, então está tranquilo. Manda um abraço e um beijo especial para a esposa aí, um feliz Natal para a família. Um abraço aí para a Anny, que está assistindo o programa em casa, o Gabriel e a Beatriz, e a minha mãe, que está assistindo o programa em casa agora. Beleza. Manda para o Edinho também. O Edinho está viajando. Ah, está viajando? Ah, que pena. Obrigado, meu amigo Franklin. Todo mundo desejando um Feliz Natal. São 11 horas e 30 minutos. O Franklin deixou o presente das crianças para a última hora. Não é aconselhável, meu amigo. Não é mesmo. As lojas estão lotadas e também os supermercados, que fizeram ontem um viradão, sabe? Funcionaram até mais tarde para tentar dar conta do recado. Há muita gente comprando. O pessoal deixa sempre para a última hora. Eu não fiz assim, não. Já estou adiantado, faz tempo. 11h30, reportagem na tela. Nos corredores, congestionamento. É carrinho para lá e carrinho para cá. Estamos aqui comprando o chester, o peru, estamos comprando vinho, o uísque, refrigerante, algumas frutas, algumas amêndoas para que a gente possa ter um Natal bem bacana. Esperando aí esse grande dia, o nascimento de Jesus Cristo. É isso aí. A lista da Daniele é grande e não pode faltar os queridinhos do Natal. Peru, bacalhau. E será que está faltando alguma coisa? Eu acho que não. Trouxe a lista completa e já está tudo feito. O Jackson procura outro item indispensável. O vinho não pode faltar de jeito nenhum. É peru, panetone, frutas e bebidas. E de ingrediente a ingrediente, o carrinho fica cheio. Cheio e difícil de empurrar. Tudo que a gente precisava comprar, a gente encontrou aqui e a gente aproveitou o momento para ter o rancho em casa. E tem carrinho cheio até de criança. Eles vieram comigo, né, aproveitar, todo mundo junto, no espírito natalino. É isso aí. Ajuda a escolher? Ajuda a escolher. Em meio à correria, tem gente que presta atenção para não esquecer de nada. Vale ficar de olho também na qualidade, armazenamento e validade dos produtos. Depois, é só aproveitar o que vem por aí. Bobó de camarão, peru, chesta, vatapá, uma lasanha. Tudo é bom. Isso é bom? A rabanada, que não pode faltar. Mas deu, foi fome agora, diretor. Providencia esses negócios aí para a gente, que eu duvido. 11 e 32, rapaz, você viu? O supermercado estava igual a de Jalma Batista, 6 horas da tarde. Um congestionamento de carrinho, nunca tinha visto isso. Coloca aí de novo, diretor, na tela, por favor, Cristiano Loureiro, só para a gente ver. O congestionamento de carrinho parecia a bola do produtor às 7 da noite. Olha, complicadíssimo. É gente para lá, gente para cá. Carrinho para um lado, carrinho para o outro. E ainda tinha gente empurrando o carrinho mais pesado, divide, coloque em dois, que é mais fácil. Se não, a coluna fica complicado. E se no supermercado estava assim, meu amigo, faça a ideia no centro da capital. Hoje pela manhã, nossa equipe foi lá conferir, o negócio está sério. Movimento intenso. Muita gente deixou para comprar o presente de última hora e é bom tomar cuidado com a segurança. Porque enquanto você está ali interessado em presentear alguém, tem alguém interessado e se dá bem. E se dá bem em cima de você, 11h33. Maritana Santos traz os detalhes. Amaral, na véspera de Natal, a movimentação aqui no centro é intensa. Muita gente veio ainda fazer as suas compras, como diz o velho ditado, o bom brasileiro acaba deixando para a última hora. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem aqui pelo centro no dia de hoje. Hoje eu vou conversar agora com o Tenente Bruno Batista, que está respondendo pelo subcomando do 24º SICOM. Tenente, o que a polícia tem feito para garantir a segurança das pessoas que vêm fazer as compras? Hoje a 24ª SICOM está agindo em plena força. Por quê? No exato momento, 24 de dezembro, nós estamos com 120 policiais somente na modalidade de policiamento a pé. E além desses 120, nós estamos com 10 viaturas na área e 12 viaturas de duas rodas, que são as motocicletas. Para trazer um real sentido de segurança para aquelas pessoas de bem que estão aqui no centro. Agora, Tenente, as suas orientações para quem vem fazer as compras, poder fazer com segurança? Primeira situação, senhores. Vai vir fazer algum tipo de compra? Dá para trazer o mínimo de dinheiro possível. É o mais interessante. Se poder pagar com cartão, pagar com cheque, evitar vir com dinheiro em espécie. Porém, se for inevitável tal situação, trazer somente o necessário. Tá ok? Ok, Tenente. Obrigada pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. E um Feliz Natal para o pessoal da 24ª Companhia Interativa Comunitária, a 24ª SICOM, que faz a segurança ali do centro. Todos os soldados, sargentos, cabos, o Tenente Bruno também, Bruno Barreto, que sempre responde muito bem as solicitações da imprensa. A todos um Feliz Natal. E olha, é importante ter atenção na hora de ir ao centro da capital, nesse período de grande movimentação de pessoas. Tem as pessoas que estão ali de olho no que você está fazendo. Então, bolsa pelo lado da frente, aquelas dicas de segurança que a gente já está sempre ouvindo na TV e que nunca é demais lembrar. Se a senhora vai para o centro, vai levando dinheiro, coloque a bolsa bem junto ao corpo, verifique se não está sendo seguida por alguém. Se estiver, se tiver essa sensação, procure logo um policial militar por ali, avise-o de que a senhora está se sentindo ameaçada. O mesmo serve para os homens que se acham os bambambãs, acham que nunca vai ser assaltado e por conta disso acaba sim sendo assaltado. Às vezes perde celular, perde carteira, porque tem gente de olho e preparado para fazer o mal. 11h36, a gente falou de movimentação no centro, falou de peixe, falou de um monte de coisa, mas é bom a gente trazer para você uma informação importante, principalmente para aqueles que estão de olho na saúde. É que os doces natalinos, meus amigos, agora estão mais modernos, sem glúten, lactose, mas dizem que com o mesmo sabor. Alguns até com o sabor mais requintado, é o que a gente acompanha na reportagem agora, aqui na tela. Solta aí, diretor. Dezembro é a época do ano em que a decoração toma conta de todos os lugares e nas casas a ceia de natal começa a ser planejada bem cedo. A ceia de natal não pode faltar os doces, né? Os doces são fundamentais e a gente sempre fica naquele desespero. Tem cores, brilho e muito sabor. Além de todos aqueles pratos, como peru, tender, arroz à grega, tem a sobremesa que não pode faltar. E para quem pensa que os doces se resumem apenas a panetone, pudim e rabanada, está muito enganado. A palha italiana é um doce que agrada a todos, mas principalmente as crianças, porque tem várias formas que atraem os pequenos. E como é fácil de fazer, viu? A gente vai fazer uma palha italiana, que é um doce bem tranquilo e rápido de ser feito. A gente vai precisar de duas latas de leite condensado, quatro colheres de cacau em pó, duas caixas de creme de leite, duas colheres de manteiga e 200 gramas de biscoito. Então a gente vai colocar, vai levar ao fogo, duas latas de leite condensado, as quatro colheres de cacau e as duas caixinhas de creme de leite juntos para o fogo. Depois vai pegar ponto de brigadeiro. Quando chegar do ponto de brigadeiro de enrolar, a gente vai colocar as duas colheres de manteiga e o biscoito triturado. O doce natalino tem que ter aquela decoração especial. Então que tal bolo de rolo, pão de mel e brownie com efeitos de encher os olhos e fazer a decoração de qualquer mesa ficar maravilhosa? E hoje as opções são muitas e as cores verde e vermelha não são exclusivas. Fugiu muito do básico, do vermelho, do verde. Hoje tem Papai Noel ali, aquele Papai Noel, por exemplo, está de calça verde. Não tem assim, não é vermelho, esse está de cinza, esse está de azul. Então assim, mudou muito. A ceia de Natal é aquele momento em que a família se reúne, confraterniza e é hora também que dá para sair um pouquinho da dieta que se seguiu aí o ano todo. E mesmo aquelas pessoas que são intolerantes, que não podem comer lactose ou glúten, ingredientes que normalmente estão presentes nas sobremesas natalinas, mesmo essas pessoas podem aproveitar as gostosuras que estão no jantar da véspera de Natal. As opções são muitas. Além de não ter glúten ou lactose, as receitas são com açúcar diet e ajudam a manter a linha nas férias. Um cupcake sem glúten é muito fácil de fazer, gente. Vocês vão numa loja de produtos naturais e vão procurar fécula de arroz ou fécula de milho, alguma coisa assim, sem glúten, tá? Aí vocês vão utilizar 100 gramas de farinha sem glúten e vão pegar chocolate também sem glúten. E é muito simples, é muito prático, não precisa nem de batedeira, só precisa de um fuê. Mexeu, tá pronto, colocou na forminha, vai para o forno 15 a 20 minutos, tá pronto o cupcake. E se sobrar, fica para o famoso almoço de Natal. R.O. de cupcake, né? Interessante, diretor. Mas sem glúten, farinha sem glúten, fécula sem glúten, cupcake sem glúten. Será que tem gosto? Fico aqui me perguntando, né? Eu sou meio tradicional ainda. Esse negócio de sem, 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 não sei. Não sei não, não sei não. Gosta do açúcar, né? Você que está em casa, como é que você gosta? Docinho mesmo com o tradicional açúcar ou sem o glúten? Pense bem aí, né? O importante é ficar de olho na saúde para depois passarem as festas, você aí não entrar numa crise existencial porque engordou meio quilo. Porque tem muito disso, né? 11h40, vou atender a ligação do Sérgio que fala com a gente lá do centro da capital. Caiu a ligação, diretor? Caiu a ligação. Está difícil hoje. Olha, você que está tentando ligar para a gente, desculpe, porque as operadoras telefônicas, eu acho que entraram em clima natalino. Nem o Papai Noel está conseguindo ligar lá para o Polo Norte para avisar que já chegou em Manaus. Porque está difícil demais. 11h41, só não está difícil para a gente chamar a Márcia Lasmar. Porque aí a nossa equipe está afinadíssima e ela vem com tudo trazendo uma dica para você de casa, Marcinha. Amara, olha só essa informação que eu tenho para dar para o pessoal que está em casa, que é emagrecer de maneira rápida. Veja como é fácil. Eu estava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei, eu vou experimentar. Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar. Incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias. Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 42 minutos. Quero mandar um abraço especial para a comunidade de São João, do Careiro da Vazia. O pessoal está tentando ligar o pisca-pisca, está tentando ligar a árvore de Natal. Está tentando passar um Natal mais iluminado, mas iluminação pública na comunidade de São João está difícil. Alô, Prefeitura do Careiro da Vazia. A comunidade de São João está reclamando. O pessoal paga a taxa de iluminação pública, mas não está funcionando. Estamos de olho aqui e trazendo esse espaço para o pessoal aí da comunidade de São João, que está cobrando a Prefeitura. Será possível que o pessoal vai passar o Natal no escuro, Prefeito? 11h43. Alô, Careiro da Vazia. Obrigado pela audiência de todos os dias. Vem comigo aqui, Franklin. Vamos falar aqui com o repórter cinematográfico Gato Júnior. E aí, Gato Júnior, tudo bem? Tudo bem, mano. Vamos atender juntos ao telespectador que está aqui para falar ao vivo com a gente. 11h43. De onde vinha a ligação, diretor? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É com o Sérgio Amaral. Ô, meu amigo, seja bem-vindo. Qual o seu bairro, Sérgio? Eu estou falando do centro. Ah, do centro. Foi a ligação que caiu agora há pouco, né? Isso. Para quem você quer desejar Feliz Natal, meu amigo? Eu quero desejar Feliz Natal para a minha família, né, Amaral? Muito bem. Fale o nome de todo mundo aí e mande aquele abraço especial. É, José. José. Dona Maria. É, Cláudia, Heloísa. A família toda, né, Amaral? José, Dona Maria, Cláudia, Heloísa. Família toda do meu amigo Sérgio que está falando com a gente. Sérgio, o que vai ter hoje lá na ceia de Natal? Rapaz, não sei. Estão fazendo um negócio bom aqui. Está cheirando aqui só, né? É mesmo, né? Tu nem te mete, né? É, Amaral? Diga. É, que a gente está pedindo também. É, mais segurança no nosso bairro Riacho Doce, que a onda do bairro não está fazendo quase nada lá no nosso bairro. Riacho Doce? Isso. Beleza. Já vamos dar o alerta aqui, viu? Já vamos dar o alerta ali para o pessoal da Zona Norte. Lá no Riacho Doce, alô, Secretaria Executiva do Ronda no bairro. Falta viatura no Riacho Doce. O pessoal está reclamando. Pois não, Sérgio? É, que a gente está pedindo mais apoio das viaturas, porque estão pedindo, estão dando muito assalto lá, né? E... É só isso, meu. Talvez eu falo algumas coisas, só que eu estou na televisão, não posso falar, né? Tá certo. Pode sim. Só não pode chamar para o Bruno. E a gente está pedindo... E a gente está pedindo também a organização no nosso bairro, né? Porque todos os dias a gente vê crime na televisão, né? E a gente está pedindo mais de pronto, a gente está fazendo a nossa parte, né? Está ajudando a comunidade. Beleza, Sérgio. Obrigado pela ligação e participação no programa Agora. Você que está aí do outro lado, ligue para a gente. Está na hora do meu amigo Gato Júnior mandar o Feliz Natal dele para toda a família Gato que está aqui em Manaus e lá em Oro e Chiminá. É isso mesmo. Para quem? Olha ali para a câmera, rapaz. Principalmente para a Neia, para o Davi, para toda a minha família Gato aí, do Brasil todo. Dá para mandar um especial para o Antônio José Gato? Com certeza, meu irmão que voltou de Goiás. Feliz Natal especial aí. Alô, Tom. Aquele abraço especial da gente aqui, da equipe do programa da comunidade para você, meu amigo. Gato Júnior, como é que está a ceia de Natal lá? A Neia que está decorando o Lentado. O que é que vai ter hoje? Ter picanha, peru, suflê de bacalhau. Só correndo. É mesmo? Mas tem que ter picanha mesmo na ceia de Natal, é? Todo ano tem que ter picanha. E as obras lá, já terminaram? Acabou, acabou. Acabou? Recesso natalino. Isso. Em 2015 tem mais. Vai, vai fazer um... Vai fazer o quê, rapaz? Vai fazer o quê, rapaz? Fala lá que brincadeira. Comprou o presente do Davi? Comprei. E a dona Santinha, veio? Não, não. Ela está lá em Guap e com o meu irmão. Quando é que você vai para lá? Se Deus quiser, está. Oh, caboclo bom, meu irmão. Esse é o nosso querido Gato Júnior. Feliz Natal, Gato Júnior. A toda a família Gato. São 11h46. Olha, eu estava aqui falando... Vem para cá, Daniel, comigo, rapidinho. Eu estava aqui falando do pessoal do Carido da Vaz, que está reclamando da questão da energia. Mas, principalmente, da iluminação pública. Mas ainda tem muita comunidade que está passando um perrengue danado. E que, infelizmente, vai passar o Natal nas escuras. Eu estou falando isso porque, ontem, o senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, do PMDV, foi confirmado como ministro das Minas e Energia, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Isso significa que ele vai ter nas mãos a oportunidade de fazer com que os investimentos em infraestrutura energética finalmente beneficiem o povo do Amazonas. porque não tem como a gente continuar dessa maneira. Linhão de Tucuruí passa, atravessa a floresta, corta municípios amazonenses, Parintins, aí vai Itacoatiara, sabe, por toda aquela área. Chega aqui em Manaus e, até agora, realmente, a energia de Tucuruí, que chegou aqui em 2013, ainda não disse para que veio. E, lamentavelmente, tem muita comunidade que, infelizmente, vai passar o Natal às escuras por falta de investimento. E é isso que a gente espera de um ministro. No caso, o senador Eduardo Braga, do PMDB. Que ele seja a força do Amazonas para cobrar esses investimentos. Que seja a força do Amazonas para levar energia elétrica de qualidade a muitas comunidades que ainda não têm. É o que a gente espera e deseja para ele. Muita sorte e sucesso ao longo dessa administração na pasta das minas e energias. 11h48, este é o Agora, o programa da comunidade. Está na hora da gente ir para um rápido intervalo, não é, esse diretor? Daqui a pouco vamos trazer informações sobre o acidente da BR-174. Mas, por enquanto, Felipe Chimizo, na tela do Agora para você. Quando venho amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Quando venho amanhã E não me venham me repetir E a certeza me faz ver o inverso E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar, irmão Pra que mentir Se os dias tem vão Não me vejo aqui Não me vejo aqui